Foi registrado pela polícia um grave acidente de trânsito na BR-429, onde envolveu quatro pessoas que estavam a caminho de Porto Velho. A caminhonete era ocupada pelo secretário municipal de saúde de Alvorada, duas funcionárias da saúde e uma quarta pessoa que estava indo à capital para tratamento. O secretário informou que perdeu o controle da direção ao se aproximar de uma perigosa curva, que, segundo ele, teria passado mal e acabou atingindo a mureta de proteção da via. Em seguida, bateu em uma cerca que chegou a quebrar nove estacas e foi parar dentro de um pasto. Por sorte, nenhuma pessoa sofreu graves ferimentos, exceto uma mulher que teve um ferimento na cabeça e passa bem. O secretário informou que estava com uma reunião agendada para participar na Secretaria do Estado da Saúde, CESAL, e haviam saído de Alvorada do Oeste logo após o almoço. Regulado do Oeste O que é isso?